Música Uma parceria entre o Tribunal de Contas de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado promete bons resultados. Foi assinado um termo de cooperação entre a Escola Superior de Contas e a Escola do Legislativo. Com o trabalho integrado, centenas de jurisdicionados, membros e servidores das duas instituições serão capacitados. No ato de formalização da parceria, a Assembleia ofereceu 40 vagas em cursos promovidos pelo Legislativo em conjunto com a Associação dos Magistrados de Mato Grosso. Com mais essa parceria, o TCE fortalece a rede de atividades pedagógicas que vem sendo construída com a união das escolas de órgãos públicos. Isso é ampliação de conhecimento que gera resultados à sociedade. Música